Olá, TV Cria Minas Diálogos está no ar. Hoje o nosso debate será sobre as perspectivas para 2017 da indústria da construção pesada. Esse segmento foi diretamente impactado com as crises política e econômica que atingem o país. A redução em obras de infraestrutura por parte do governo afetou a confiança e tem desestimulado o crescimento do setor. No entanto, segundo alguns analistas, a expectativa para o próximo ano é mais otimista. Quem vai nos explicar mais sobre essa recuperação do setor, se ela virá, será o vice-presidente da FIENG, Alberto Salum, que também é presidente dos Conselhos de Infraestrutura e Meio Ambiente da instituição. Alberto. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais essa oportunidade de poder expor o cenário do que nós nos encontramos hoje no final de 2016. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, e para começar, Alberto, 2016 para o setor foi um ano um pouco mais estável se comparado a 2015, que foi muito difícil. Nesse sentido, o que esperar para 2017 desse setor? Essa análise de 2015 e 2016, ela é real. 2015 foi um ano, principalmente, de muita surpresa em relação ao que vinha acontecendo no país até 2014. Por isso, 2015 se tornou um ano muito especial no aspecto negativo. 2016, eu acho que as empresas e as pessoas já estavam com as expectativas mais organizadas e tivemos um ano mais estável. Antes, eu achava que 2017 teria um prognóstico melhor. Hoje, eu já estou um pouco reticente em relação a isso. Sou sempre otimista. Acho que nós temos condição de fazer. O país precisa que a infraestrutura se desenvolva de uma forma melhor, até mesmo por causa de geração de empregos. Mas o cenário ainda está muito complicado, tanto política como economicamente falando. Veja bem, Alberto, nós tínhamos até 2015 um ambiente de muitas construções. Obviamente, nós tivemos uma série de problemas no país, os problemas políticos, a queda de um presidente. E os problemas políticos continuam a partir disso também. Mas também tivemos problemas de denúncias, problemas éticos envolvendo concessões, envolvendo empresas. Mas, junto com isso, veio uma estagnação total do setor. Não só uma falta de recursos anunciado para investimentos em obras do governo federal, do estado de Minas Gerais, também das prefeituras. Mas como também do crédito, das concessões. A que se deve isso? Na realidade, esse combate ético, digamos assim, ele teria mesmo que vir com a paralisação total dos investimentos e das obras, da forma que aconteceu de 2015 para 2016, na sua opinião? O que aconteceu foi muito grave, principalmente no cenário econômico. Isso tudo que você explicou está muito refletido no cenário econômico do que aconteceu. Nós tivemos crise de crédito, sim. O mesmo crédito excessivo que nós tivemos até 2014, ele foi escasso a partir de 2015. E isso fez com que as empresas se endividassem de uma forma complicada. Antes, com essa questão do crédito, você conseguia sair através de bancos, de empréstimos, e se estar mais estável, demitir menos, continuar seus investimentos. Agora, com esse cenário de retração da economia, tanto os bancos pararam de sustentar as empresas médias e pequenas, como os governos também mostraram as suas dificuldades. Não é só o governo de Minas, nós estamos falando de todos os governos do país e da União também. O nível de investimento caiu demais. E eu acho que, nesse momento, as empresas tiveram que se readequar. Algumas vão conseguir esse intento, outras nem tanto. Por isso é que nós temos aí, hoje, um cenário de recuperação judicial alto, não só na construção, inclusive, e um cenário de até algumas falências em toda a economia, de uma forma geral. Bom, a gente tem alguns dados de algumas instituições aqui em Mineira, que a previsão do crescimento para o setor no ano que vem varia entre 10% a 15%. Você acredita nesse número e o que se explica esse otimismo para o ano que vem? Olha, nós temos sempre que ser otimistas, nós temos sempre que acreditar, principalmente porque a infraestrutura é o grande fomento em termos de emprego, que é um dos problemas principais que o país tem. Quando você faz uma obra acontecer, você envolve a economia local de uma forma geral. Você contrata muita gente na localidade, você mexe com o comércio menor ali de farmácia, padaria, posto de gasolina, etc. Faz a economia girar naquele cenário que tem. Então, a gente sempre acredita que através das obras de fomento ao desenvolvimento, você terá um retorno mais rápido, tanto em termos de emprego, quanto em termos de arrecadação para o próprio país, porque volta através de impostos. Porém, eu acho que esse cenário de 10% a 15% ainda, ele já foi isso. Hoje eu não acredito em tanto. Acho que pode ter um aumento mais leve. Não acredito em 10% a 15% de aumento, não. Ainda não. E por que não? Porque, pelo desenrolar de 2016, você vê que, por exemplo, nós temos obras do DENIT, construção de estradas, etc. Vem com certo desenvolvimento, mas números muito aquém do que vinha acontecendo. O governo federal já acordou em relação a isso, mas ainda tem o problema das concessões, que tem vários gargalos, etc., que ainda não foram resolvidos em termos de licenças, projetos, licenças ambientais, que não permitem que o desenvolvimento da infraestrutura seja mais célebre. Então, eu acho que, por isso, eu acho que ainda, apesar de todos quererem, muito mais quem está no setor, mas eu acho que ainda é muito falar em 15% de aumento. Lembrando sempre que esse número pode acontecer em cima de um cenário de 2016 que não é tão alentador. Foi um cenário mais de recuperação do que tudo. Eu vejo também hoje, Alberto, você já foi presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Pesada e hoje representa um número maior de empresas estando na vice-presidência da FIENG e também presidindo os conselhos, tanto de infraestrutura quanto de meio ambiente. A Constituição Civil, pesada principalmente, depende muito do investimento estatal. Investimento não só financeiro, mas também regulamentador. No caso, por exemplo, das parcerias, das concessões e tudo mais. Para o resto da indústria mineira, quais setores que são, para o próximo ano, que estão, de fato, otimistas e quais aqueles que não estão tanto? Presidente Jobson, eu acho que não existe nenhum setor que esteja com uma expectativa muito positiva. Mas vamos dizer sempre que em todos os setores tem empresas, indústrias que têm o seu sucesso naquele momento. Em toda crise, gera-se muitas oportunidades e essas oportunidades bem aproveitadas, elas farão as indústrias envolvidas ter crescimento. Então, eu acho que nós não podemos falar no crescimento de uma forma geral, de um otimismo de uma forma geral. Mas nós podemos entender que muitas empresas terão sucesso mesmo nesse cenário. Então, essa expectativa que a gente fala sempre é de uma forma mediana dentro de todos os setores. Em relação à indústria, aliás, diga-se de passagem, fico muito honrado de ser vice-presidente da casa. É um trabalho digno, a gente que vem de um setor específico, quando você está olhando o todo é muito importante, te faz mudar, inclusive, a cabeça em relação ao entendimento da indústria. Agora, você vê todos os cenários em termos da indústria com problemas e vê muita gente pontualmente falando com algum crescimento. Então, não dá para pontuar, essa indústria está bem, aquele setor não está. É difícil de falar assim. Para as empresas da construção pesada, eu me recordo bem, Belo Horizonte, a capital de Minas, sempre foi também, e toda a região metropolitana, os governos municipais sempre impulsionaram muito as pequenas e médias empresas ligadas ao sindicato, que são a grande maioria. As grandes empresas são muito poucas dentro do sindicato, da construção pesada, pelo que me consta. E também o Estado de Minas Gerais, com o DEOP, com o DR, com as obras que o Estado promove. Nós estamos vivendo agora um momento de grandes problemas. O Estado já decreta calamidade com relação às suas contas, à sua economia. O processo eleitoral em Belo Horizonte demonstrou uma falta de capacidade do município de investimento em obras. E o governo federal, nós vemos aí forte instabilidade. Existem algumas outras saídas, outros mercados, outras opções, outros caminhos que não os tradicionais para a recuperação da produção nesse setor específico da construção civil pesada? Existem, sim. As parcerias, as concessões, elas são viáveis. Só que quando a economia está retraída como está, você desenhar processos onde as empresas têm um sucesso não é uma condição tão fácil. Volto a dizer, nós temos alguns entravos de aqui em Minas e no país inteiro, em relação a projetos adequados, licenças ambientais, os estudos das concessões, a viabilidade financeira, elas têm que ser comprovadas. Nós não podemos esquecer que as empresas sempre estarão visando ter sucesso nos seus negócios, ter segurança nos seus contratos e lucratividade. E hoje pouco se está conseguindo em relação a isso. Tanto é que nós estamos vendo um processo de recuperação judicial muito grande dentro do país. Não vou nem falar do estado, da cidade, do país. Agora, em momentos de crise, nós temos que fazer uma reengenharia. E essa reengenharia tem que ser muito bem administrada. Você tem que ter liderança dentro da empresa, você tem que ver um segmento, focar no segmento que a gente possa ter retorno e dentro disso você construir uma saída por empresa. É difícil ainda falar que todos sairão lá na frente. Bem, mas eu acho que vai ter muita gente que pode ter sucesso, sim. Através de parcerias, através de concessão, de obras privadas e etc. Para o setor é melhor, para o setor é melhor um grande número de médias empresas saudáveis, atuantes no mercado. É melhor uma divisão maior, administrações independentes, cujo problema, quando acontecer, pode acontecer de forma isolada, individualizada, ou melhor, menos empresas, maiores, mais sólidas. O que é que o setor apregoa como ponto de equilíbrio para esse mercado, esse segmento? Olha, eu fui presidente seis anos do sindicato e já estou há dois anos fora trabalhando com as empresas via FIENG. Tem mercado para todos quando a economia está bem. Nós temos nichos para empresas iniciando, nichos para empresas médias, para as empresas grandes e até para as mega empresas no setor. O problema é que quando falta pão, todo mundo morre de fome. E o que está acontecendo isso é que com baixo investimento, investimento, as empresas todas, em qualquer que seja o seu grau de atuação, pequena, média e grande, está tendo aperto. Eu costumo falar hoje, muita gente me procura, muita gente de banco até me procura para ver esse cenário, e eu nunca falo particularmente de uma ou de outra empresa. Mas eu sempre falo o seguinte, você tem que ver a atuação e adequação, como eu disse, a reengenharia de empresa por empresa. Essas que conseguirem enxergar o momento, conseguir administrar a sua casa, readequar em termos de tamanho, em termos de faturamento, etc. Essas vão viver. As outras poderão ter problema. Não podemos esquecer um problema que está acontecendo, que é grave, que está todo mundo vendo. Hoje nós estamos com uma crise, que além de tudo, é uma crise de preços. As empresas, por estarem sem condição de trabalho, por estarem ociosas, às vezes, começam a baixar os preços de uma forma que lá na frente o órgão vai ficar sem a obra. E a empresa vai quebrar. Aquela empresa vai quebrar. E outra que não ganhou e tinha uma condição boa de contratação, ela pode ter problema financeiro também. É difícil de você transmitir isso para a população. Nós que somos do setor, vocês que são da engenharia, entendem o que eu estou falando. Sim, perfeitamente. Porque existe dentro do próprio CREA um estudo em relação a BDI, em relação a composições de custos, etc. Quando você vê algumas empresas ganhando nos preços que estão ganhando, você fala assim, não pode. Na verdade, o que elas estão fazendo é trocando o almoço pelo jantar. Elas estão postergando o problema no fluxo de caixa. E, às vezes, o problema lá na frente pode vir até pior. Muito. Bom, esse assunto é muito interessante, mas vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa e a gente continua no próximo bloco. Muito obrigado. Quer entender como a indústria da construção pesada influencia no desenvolvimento do país? Preparamos uma lista de cinco livros que explica mais sobre essa relação. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Engenharia da Construção – Obras de Grande Porte aborda os principais conceitos aplicáveis à construção de grandes obras. Os assuntos são apresentados na profundidade necessária para transmitir os aspectos essenciais de cada tema. A obra As Aventuras de um Peão do Trecho – Uma Saga que Precisava Ser Contada – narra o advento das chamadas obras faraônicas, gigantescos empreendimentos que tomaram conta do Brasil entre as décadas de 70 e 80. O livro A Indústria da Mineração detalha que a presença de um empreendimento mineral é fator concreto de estímulo ao desenvolvimento sustentável das localidades onde estão presentes. Construindo a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho é um livro que retrata o processo de inclusão de pessoas com deficiência na indústria da construção pesada. A obra visita canteiros de obra, entrevista gestores, colegas, familiares e profissionais com deficiência, retratando o processo de inclusão desses trabalhadores neste setor. O ciclo completo da construção de barragens, desde a fase de projeto até a verificação do impacto das obras, é apresentado no livro Geologia de Barragens. O livro descreve com apoio e ilustrações e fotografias as técnicas e materiais adequados para cada tipo de projeto. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Indústria da Construção Pesada. O nosso convidado é o vice-presidente da FIENG, Alberto Salon. Alberto, muito tem se falado como uma das opções para alavancar a economia nesse cenário de crise sobre as concessões. Você acredita que esse é um caminho? Acredito ser um caminho, mas nós temos muitos gargalos envolvidos nesse processo. Eu estive aqui em uma reunião da FIENG, que o presidente Olavo fez com a diretoria, trouxe o ministro Moreira Franco. Aliás, não é ministro, mas tem o status de ministro. E eu falei isso com ele pessoalmente. Falei, olha, nós temos as concessões como uma grande solução, mas nós temos entraves. Hoje, o Brasil tem poucos projetos com qualidade para fazer a concessão chegar ao seu final bem formatado. Nós temos problemas de licenças ambientais. Eles estão tentando até fazer um gabinete para que as licenças saiam, porque não adianta se licitar se não tem obra para executar. Nós temos inseguranças jurídicas que ainda estão colocadas no processo. Por um passado, ou às vezes por má formatação, você tem algumas concessões que estão sendo devolvidas, etc. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, inclusive nos investidores, possíveis investidores de fonte de pensão, de grupos internacionais. Esses gargalos, eles têm que ser resolvidos. Nós não podemos esquecer que o país depende da infraestrutura. É um país ainda que gasta muito dinheiro com a perda de produtividade nos modais que nós temos. Se você usa os portos, você tem morosidade, você tem uma demora muito grande e isso gera custos. Se você usa as estradas, você tem um frete caro porque você tem questão de desgaste pneu, demora, estrada fechada, até riscos para os usuários. Se você usa os aviões, tem alguns aeroportos. Agora, Minas, esses dias aí deve estar para inaugurar. É um momento interessante até, porque vai ter uma melhora em Minas que a gente há muitos anos não tem. Então, são modais importantes para você diminuir os fretes e, por conseguinte, você ter mais competitividade na indústria. E isso gera negócio para a construção pesada, obviamente. Se isso tudo está com entraves muito grandes, se fala muito, mas se obtém pouco resultado. Esses entraves não estão sendo tratados da forma que deveriam. O Brasil hoje tem uma questão de legalização. Eu vou falar isso até em relação ao próprio CREA. Eu acho que nós estamos mais, hoje, presos aos advogados do que aos próprios engenheiros em termos de construção. Perfeito. Entendeu? E eu acho que isso é uma das funções que o CREA tem que ter. E temos que levar isso para cima. Nós temos que ter confiança para discutir esse assunto. A gente vê, por exemplo, a OAB tomando essa frente. Eu sei que você, aqui em Minas, toma muitas vezes a frente em relação ao CREA. Mas, quem sabe, Minas não vai ser de vanguarda e vai para o cenário nacional para a gente poder discutir isso em outra esfera. Tem projetos e projetos que estão sendo discutidos por advogados. Vai discutir uma lei de licitação? Só tem advogado discutindo. Quem executa, quem vende, quem compra são engenheiros. Nós não podemos nem falar o que está de errado. Ou está dentro do Congresso, até nós devemos ter na FIEM um bom trabalho em relação a isso. Vamos trazer o nosso relator, que é o professor Anastasia, com um dia de debate sobre a lei de licitação. Porque são entraves muito graves que nós temos. E isso custa. Custa para as empresas envolvidas e custa para o país indiretamente. E por falar em traves e debates, e esse processo que é técnico, está sempre sendo discutido por não técnicos, né? E bom lembrar que a produção nacional é função da engenharia. Quem produz são os engenheiros, agrônomos, de todos os setores e as modais. Nós temos agora, já há um ano, já com uma revisão, um texto de discussão no Senado Federal. Chama TD 171. Esse texto de discussão, ele serve para embasar a modificação em diversas legislações, para poder tirar alguns entraves. Mas segundo esse texto de discussão, que começa dizendo que a Operação Lava Jato comprova que nós temos um forte problema ético, tanto entre as empresas quanto entre os profissionais brasileiros. da engenharia, né? Problemas técnicos, problemas éticos, né? Em suma, é um texto denso, de 58 páginas. Mas ele apregoa que é preciso, então, que o Brasil, para alavancar o seu processo de desenvolvimento, abra as portas para empresas e profissionais estrangeiros, segundo os relatores deste texto, melhor qualificados e com melhores condições éticas que a Lava Jato provou que o Brasil não tem. Então, sendo assim, o que se pede lá é uma desregulamentação do sistema com fé a creia, porque é impeditivo a entrada a qualquer custo de profissionais em empresas estrangeiras, porque tem a acervação, né? De outra forma, também pede mudança na lei das imigrações, porque é preciso que esses melhores técnicos e empresas entrem livremente no Brasil, sem nenhum óbice, né? Sem nenhum tipo de obstáculo e possam aqui desempenhar o seu suposto melhor trabalho, né? Pede também para que a imigração possa abrir as portas para todos os funcionários, trabalhadores dessas empresas que venham da China, da Índia, da Europa, né? Porque esses trabalhadores também são melhores que os nossos, porque estão sendo bem treinados na sua matriz, então, para que o trabalho seja completo, é preciso que venham com seus funcionários próprios para cá para fazer o trabalho. E pede ainda para que se mude a lei das licitações, para que tire qualquer tipo de entrave às empresas internacionais, ao contrário, que crie até algumas barreiras às tão questionadas eticamente empresas brasileiras. TD 171 em discussão no Senado Federal, cuja autoria é de um assessor do ministro da economia. O que você acha disso, Alberto? Eu acho que realmente nós estamos num momento em que a gente, nosso setor, nossa engenharia que está aí há mais de 100 anos, construiu o Brasil, ela realmente não é capaz tecnicamente nem eticamente? Olha, você me deu uma boa chance de falar isso publicamente. Eu li alguma coisa sobre isso, obviamente eu não tenho o texto todo de cabeça, nem estudei para tanto. Mas é um absurdo, é completo absurdo. Não é reserva de mercado que a gente quer, não. O que a gente quer é poder trabalhar dentro do nosso país com as leis que nós fomos cerceados. A Lava Jato está sendo dita com problemas e vamos dizer especificamente, são grandes empresas, inclusive na parte técnica, com acervo importante, com qualidade de obras muito grande, nós não estamos discutindo isso. Mas o que a Lava Jato fez foi em relação a um grupo pequeno de empresas, se você considerar o país inteiro. São as maiores, talvez seja o maior PIB, entre aspas, do setor, com certeza, se você somá-las todas, vai dar um percentual enorme. Mas nós não podemos esquecer que está restrita aquele grupo de empresas que está ali, que teve um comando político, senão isso não aconteceria, obviamente. Perfeito. Você tem o outro lado, se isso não teria acontecido. Agora, você por causa disso, criar uma lei absurda dessa, destruir a engenharia nacional, que é boa, empresas nossas trabalham na América do Sul inteira, na África, em outros lugares do país, Estados Unidos, etc., com qualidade. Você abrir um mercado para trazer mão de obra estrangeira, eu quero que eles venham trabalhar com as leis que nós trabalhamos aqui, com a cobrança que a gente tem aqui. Mas essa TV pede o contrato, para adaptar a necessidade deles. Eu fui na China, eu conheço a China, eu fui lá. O nível de mão de obra lá, por ter um excesso de pessoas, é muito inferior. Mas se você tem uma massa muito grande para trabalhar, e as leis trabalhistas lá, não defendem o trabalhador de maneira nenhuma como as nossas defendem. Se você for comparar um chinês que vem aqui trabalhando com os chineses na lei chinesa, nós estamos em completos equilíbrio com as empresas nacionais. Eu quero que eles tragam, se é que puder trazer, para trabalhar nas leis daqui. Porque eu já tenho notícia que no Nordeste, veio uma empresa chinesa, na hora que eles entenderam como é que funciona, eles mandaram os chineses embora de novo, porque não conseguem trabalhar. Isso é um absurdo. Temos grandes empresas e continuamos tendo grandes empresas, mesmo apesar da Lava Jato, algumas terem parado, algumas terem cedido espaço. polveriza um pouquinho mais esses processos, esses megaprocessos que foram, que nós teremos empresas com condições. Pague em dia, dê preço justo para as empresas que a engenharia vai responder. Você é presidente do CREA, você sabe disso. E outra coisa, tem empresas como a minha, que tem 32 anos de vida, que tem um acervo imenso feito aqui dentro, com qualidade, etc. não pode ser julgada numa vala comum como está sendo colocado pela lei. Então, eu sou redondamente contra. Eu acho que o CREA, inclusive, na minha opinião, ele tem que crescer em relação a isso. Ele tem que se indignar, levar esse assunto nacionalmente e nós temos que fortalecer. Por que a OAB é tão forte? Porque ela responde, porque ela tem estrutura. Vamos fazer isso com engenharia também. Eu sei que você faz aqui em Minas, você está lutando aqui. eu conheço o seu trabalho, acompanho ele de pé. Mas vamos levar isso para o nacional. Não vamos abaixar a cabeça e deixar as pessoas sobreporem a engenharia, não. Volto a dizer, você vai discutir de concessão, tem advogado discutindo se a taxa de retorno interno é A ou B, se o projeto pode ser feito assim ou não. Você vai no órgão fazer uma obra, se o advogado não libera um aditivo, não pode fazer. Ué, a engenharia tem que sobrepor. Ela tem que sobrepor. O país, se ficar por conta dos advogados, olha, eu não tenho nada contra, não mesmo porque na minha família está cheio de advogados. Não é questão de estar brigando com um setor especificamente, não. É questão do seguinte, para fazer obra, nós temos que ter engenheiros. A questão técnica tem que ser dada por técnicos, e não por outras áreas que são leigas. Os advogados, os juízes, os promotores têm que dar diretriz. Os engenheiros têm que cumprir. Isso é fato. Mas vamos separar. Hoje, cada órgão, se não tiver dois, três advogados, não anda. As concessões não andam porque você está cheio de impedimentos. Então, que fique claro, não tem nada contra os advogados. Tem várias pessoas na minha família, amigos que são. Mas nós temos que defender engenharia para sobrepor esse processo. Eu compactuo com toda a sua opinião. Nós estamos muito preocupados mesmo porque esta questão dessa internacionalização, essa abertura brasileira a todos, ela, para mim, não atende a nossa defesa de direitos. Como você bem referia, o direito trabalhista, entre outros direitos. Também, não vejo possibilidade de gerar empregos no Brasil. E não vejo possibilidade de a lucratividade dessas empresas adquiridas com o imposto pago pelo brasileiro, com as riquezas brasileiras que geram esse imposto, também virarem benefícios para nós. É uma forma mais fácil e, digamos assim, legal de exportar dinheiro. O nosso dinheiro continuar sendo drenado para o exterior. Então, eu concordo plenamente. Defender a engenharia, a nossa tecnologia, é defender produção, emprego e soberania. E o CREA está disposto a fazer esse debate. Concordo. E vamos lembrar o seguinte, as empresas internacionais, elas não estão impedidas de trabalhar aqui. Não, desde com brasileiras. Tem que cumprir a legislação vigente e ver com brasileiros, contratam pessoas. Se quiser trazer gente externa, trabalha. Não é proibido, não. Mas eu acho que tem que trazer as pessoas que eles quiserem, mas tem que trabalhar dentro das leis nacionais. Tem que ser em igualdade de condições com as empresas que estão aqui. E agora, gente, com essa, vamos falar assim, pulverização que as obras terão que ter, empresas médias vão tentar buscar um pouquinho mais de espaço. Eles ficaram sem espaço. Não vou nem falar da minha empresa, mas muitas empresas médias poderiam ter crescido, às vezes até as grandes que não são as megas, poderiam ter crescido um pouco mais. Vai sobrar um pouquinho de luz agora. Elas não estão crescendo é por causa da economia. Elas não estão dando retorno é porque não tem investimento. Por isso que não está tendo retorno. Não é porque o de fora virá aqui fazer, não. Se deixar de pagar, se tiver que cumprir a lei, os estrangeiros virão e voltarão. Vamos fazer um mal comparando, o dinheiro internacional, quando vem para cá, vem porque tem juros. Se você abaixar o juros, ele não vem mais. Ele não vem mais. Ele só vem explorar. Mas eles podem ganhar, as nossas empresas não podem? Os estrangeiros vão vir aqui ganhar e fazer processo, etc., receber em dia, com leis mais flexíveis, e os nossos não? Não, é isso. Aí não está correto. Bom, o nosso papo está muito bom, muito interessante vocês tocarem assuntos muito pertinentes para a categoria, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Alberto, muito obrigada pela sua participação. Trouxe luz aí a várias questões duvidosas. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. É mais uma oportunidade de estar aqui. Me honra muito ser engenheiro e participar do CREA. vocês sabem disso. Em todos os momentos que eu posso, eu estou presente. E lamento que a situação atual seja essa. Mas com certeza, dentro do otimismo que o centro tem, as coisas irão melhorar. Obrigado, Alberto. Chegamos ao fim de mais uma edição. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto